RIO GASTRONOMIA Fala galera do Rio Gastronomia, eu sou o Pedro Benoliel. E esse aqui é meu brother, Elie Xando. E a gente está aqui hoje, convidados pelo Rio Gastronomia, obviamente, que é o maior evento da América do Sul. América Latina, né Elie? América Latina. América Latina. Como expandia os nossos territórios. E hoje, a gente vai fazer uma receita de steak tartar. E aí A gente vai fazer uma receita de steak tartar. E aí A gente vai fazer uma receita de steak tartar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto